Bom pessoal, eu e meu pai Estamos aqui na Roda Gigante Dá pra ver o parque inteiro aqui Montanha russa, calcélio, né pai? É, vamos subir, vamos lá pra cima É, chega agora o brinquedo, a parada está pra mostrar Ah, voltou Ali embaixo a piscina de bolinha, olha Tudo muito lindo aqui o parque Então, aí aqui é tudo fechado, não tem problema de gravar Ai gente, eu tô muito feliz, por quê? Porque eu, como eu já sou grande, sabe? Aqui no Breakout tem lugar em bate-bate pra adulto e pra criança Aí eu não posso mais pro de criança Agora eu vou no de adulto E ainda mais eu posso sozinha no de adulto Eu posso sozinha no de adulto E eu não posso mais de criança se fosse muito alta Então eu vou sozinha no de adulto Isso é muito legal, né pai? É Olha como a gente tá alto, mostrou pra eles, né? Olha isso, gente Ó Tudo muito alto Estamos muito alto Olha lá, o barco com brinquedo é o meu pior brinquedo de todos Porque um dia eu fui lá Porque um dia eu fui lá Eu e a minha mãe Né? Eu ia mostrar Quem mostrou o que eu gosto E a gente passou mal Eu ia mostrar com o joão As amigas também E eu comentei dentro da minha roupa Comentei Por isso que eu não gosto Do quarto dele Eu não gosto Não devia ter nem esse brinquedo aqui E agora Não devia ter esse brinquedo aqui Não devia ter esse brinquedo aqui Não vai dar um creminho na pele Ah, dá com a pele sempre hidratada, né gente? Muito importante cuidar do papel Esse creme aqui, gente É da Natura Luna Radiante, ó Ele é super cheiroso, super bom E eu acho que ele dá um encantamento super legal E ele é bem, tipo, pra proteger a pele, sabe? Pode ser qualquer pele Pé de criança, pé de adulto Eu sempre tô levando a Luna Radiante comigo Eu sempre tô todos os meus lugares Os meus eventos Dia de trabalho Escola Eu amo Super bom esse Olha a gente tá descendo Gente, olha só Eu adoro esse, né? Porque ele é bem legal A aula de estudante Aí também tem aquele Sabe aquele que sobe e desce? Aí ele sobe Cai com tudo Eu quero naquele O que você acha, pai? Ah, eu quero isso, eu deixo Eu deixo que sozinho naquele Mas tá no ar, mas é Quem pode sair Descora Eu estou emocionando Deixa descendo Olha, pra vocês A montanha-luz Ela sobe Igual eu gravei pra vocês Eu entro aqui no canal Olha eu gravei pra vocês Eu entro aqui no canal Isso é um gloss de hortelã Você encontra numa lanjinha de 10 reais Que é lá no Sobis e Curubi Tá? Se você quiser comprar um Eu já tenho quase toda a coleção Eu tenho ajuda, de morango A gente vai se comunicando Tá, tchau, pai